Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem dos óxidos de arrênios. Como eu sempre digo e gosto de afirmar, toda vez que a gente começa a estudar um novo conteúdo, se faz importante e necessário conceituá-lo, valeu? Então, para os óxidos não será diferente. Então os óxidos, galera, são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos, onde obrigatoriamente o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. De novo, para você não esquecer isso, os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos químicos, onde obrigatoriamente o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Os óxidos, gente, vão ser classificados de acordo com o meio reacional. Então, eu tenho óxido ácido mais água, vai produzir um ácido. Você tem aqui o CO2 mais a água, vai produzir o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então observe o seguinte, que o CO2 é um óxido. Por que ele é um óxido? Porque é um composto formado por dois elementos, onde o mais eletronegativo ali é o oxigênio. Esse camarada é chamado de gás carbônico ou de óxido de carbono. Bem, uma outra classificação de acordo com o meio reacional é a seguinte, óxido básico. Um óxido básico mais a água vai formar uma base. Por exemplo, o K2O é um óxido? É. Por quê? Porque você tem uma substância formada por dois elementos, beleza? Na qual o oxigênio é o mais eletronegativo. Ao reagir com a água, você vai formar o KOH, que é o hidróxido de potássio, uma base. Show? Vamos lá. Um óxido anfótero, o que é um óxido anfótero? Cara, um óxido anfótero, eu costumo fazer uma associação do óxido anfótero com os anfíbios, com um sapinho, com uma ranzinha, com uma perereca. Cara, esses bichos tanto vivem embaixo da água quanto vivem fora da água. Eles conseguem respirar nas duas situações. E um óxido anfótero, ele tem essa mesma ideia. Se você colocar um óxido anfótero para reagir com um ácido, você irá produzir sal mais água. Se você pegar esse mesmo óxido anfótero e reagir com a base, vai produzir sal e água. Então, olha só, o óxido anfótero, ao reagir com o ácido, ele vai assumir características básicas. E esse mesmo óxido anfótero, ao reagir com a base, vai adquirir características ácidas. Por exemplo, eu tenho óxido de zinco mais o HCl, você vai produzir o ZNCl2, que é um sal, mais a água, que é H2O. Se eu pegar esse mesmo óxido de zinco, o ZNO, e fizer ele reagir com uma base com hidróxido de sódio, você vai produzir o sal de fórmula Na2ZNO2 mais a água de fórmula H2O. E eu quero te chamar a atenção para o seguinte, em condições reacionais adequadas, tá? Se você pegar um óxido ácido e reagir com um óxido básico, você vai produzir simplesmente um sal. Bem, gente, para encerrarmos essa aula, na qual fizemos uma abordagem dos óxidos? Para você não esquecer, eu vou fazer um resumo. Óxido ácido mais água produzir o ácido. Óxido básico mais água produz uma base. Óxido anfótero mais ácido produz sal e água. E um óxido anfótero mais uma base, eu vou produzir sal e água. E não se esqueça que os óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos, onde, obrigatoriamente, o oxigênio é o mais eletronegativo. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela sua atenção, um beijo no seu coração e um abração. Valeu? Fui!